Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Escola de Sites e nesse vídeo eu vou te ensinar a instalar o WooCommerce. Pra quem não conhece, esse é o plugin mais famoso, ou seja, essa ferramenta mais famosa para a construção de e-commerce. De todas as ferramentas de criação de e-commerce, o WooCommerce é a maior delas. Existem mais de 4 milhões de instalações ativas, então tem mais de 4 milhões de lojas que utilizam essa ferramenta. Vamos lá? Eu vou instalar mais um plugin, que é o plugin do nosso e-commerce. Então eu vou vir aqui em adicionar novo e vou procurar aqui pelo WooCommerce. Aqui tem WooCommerce, se você ver nesse plugin, tem mais de 4 milhões de instalações ativas. Então existem mais de 4 milhões de e-commerce funcionando com essa ferramenta aqui, com esse plugin. Na minha opinião, ele é o melhor plugin para você criar um e-commerce hoje em dia na internet. Então se você contratar uma agência hoje em dia para fazer o seu e-commerce, eles vão utilizar essa ferramenta aqui. Se for uma agência boa, eles vão utilizar essa ferramenta. Essa aqui é a ferramenta que os profissionais utilizam aqui no Brasil para poder criar esse tipo de site. É a forma mais confiável para você fazer uma loja online. Então vamos clicar aqui em instalar. Ele já foi instalado. E após instalar, a gente sempre tem que ativar o plugin. Então eu vou clicar aqui em ativar. Pronto. Quando a gente clica em ativar, ele abre uma configuração aqui do e-commerce. Então a gente pode clicar aqui em pular setup ou a gente pode clicar aqui em agora não. Vou clicar aqui no agora não. Por enquanto, é isso que a gente vai fazer. Agora a gente vai fazer a instalação das páginas do e-commerce. Que foi um daqueles primeiros plugins que a gente instalou aqui no nosso WordPress. Então a gente vai vir aqui em e-commerce. Passa o mouse em cima, mas não precisa clicar. E aí a gente vem aqui em status. Aí a gente vai clicar aqui agora em ferramentas. Vamos rolar o mouse aqui. E aí a gente tem a opção aqui, ó. Criar as páginas padrão do e-commerce. E aí é que ele explica o que essa ferramenta faz. Então ele diz aqui que essa ferramenta instalará todas as páginas ausentes do e-commerce. As páginas que já foram definidas e configuradas não serão substituídas. Então como a gente não definiu nenhuma página como a página padrão do e-commerce, nenhuma página aqui vai ser substituída. Todas elas vão ser criadas. A gente vai clicar aqui em criar páginas. Agora vamos confirmar se todas as páginas foram criadas. Clicar aqui em páginas. E aí a gente consegue ver aqui carrinho, finalizar compra, loja, minha conta. Todas elas foram criadas. E aí a gente consegue ver aqui também o tempo que ela foi criada. Então há um minuto atrás elas foram criadas. Espero que você tenha gostado dessa aula. Essa aula faz parte de um vídeo completo de duas horas, onde eu ensino você a fazer passo a passo um e-commerce. Então se você estiver interessado, eu ainda estou editando essa aula. Eu vou deixar um link aqui embaixo. Clica aqui no link que você vai se inscrever para ser notificado. Então assim que eu liberar essa aula, você vai ser notificado por e-mail ou pelo Facebook. Se você gostou da aula, deixa um like aqui, deixa um comentário. E até o próximo vídeo.